De janeiro a setembro deste ano, as ações do governo para reduzir despesas resultaram em uma economia de mais de R$ 2 bilhões na comparação com o mesmo período do ano passado, já descontada a inflação Segundo o governo, a maior redução foi registrada nos gastos com material de consumo queda de mais de 27% Também houve economia nos gastos com comunicação e processamento de dados serviço de apoio, aluguel e conservação de imóveis, diárias e passagens, energia elétrica e água Essa redução de despesas continuará sendo uma das prioridades do Ministério do Planejamento Nós continuamos desenvolvendo uma série de produtos para auxiliar os órgãos na redução dessas despesas criando novos modelos de contratação O ministro destacou também a economia com a revisão de benefícios sociais como o auxílio doença, pago pelo INSS Cerca de 10 mil benefícios já foram revisados Desse total, 8 mil foram cortados porque a pessoa não apresentava incapacidade para o trabalho Nós estimamos que até o final do processo esse número deve cair um pouco mas ele deve se situar em torno de 50% de uma despesa estimada em aproximadamente 13 bilhões de reais Ou seja, nós estamos prevendo aí que será possível apenas com esse processo de verificação do auxílio doença ter uma redução aí em torno de 6, 7 bilhões de reais na despesa pública Obrigado 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 Obrigado